Oi, meu nome é Patrícia Elias, eu sou esteticista e vou falar a importância de se fazer a limpeza de pele em clínica de estética. Isso, você me pergunta, mas eu já tenho crete completo, já tenho tônico, já tenho hidratante, já tenho esfoliante, eu sei cuidar da minha pele. Não, não é bem assim. A limpeza feita em casa é superficial. Somente em clínica de estética a gente consegue fazer uma limpeza profunda. Essa limpeza que é feita em casa é para ser o cumprimento dessa que foi feita em clínica de estética. Porque em clínica de estética nós conseguimos remover todos os seus cravinhos por completo, os seus comedões, tratar realmente da acne, o excesso de oleosidade, sabe esse brilho excessivo que você tem que você não gosta? Aqui nós conseguimos normalizar isso, mas o porquê? Porque aqui nós temos todos os equipamentos, temos vários produtos apropriados para o seu tipo de pele e tem o passo a passo, corretamente, para realizar este tipo de procedimento. Sendo assim, essa limpeza que é profunda, ela vai tirar toda a sujidade, desobstruir tudo. Com isso, o ativo que vai ser usado, ou você usa, ou em casa, vai ser permeado com maior facilidade. Isso, sabe esse creminho que você usa, que você passa na sua acne, ou até mesmo em sua manchinha, ou as linhas de expressão? Às vezes você pensa, ah, esse creme não é tão bom, ele não está tendo resultado. Sua pele está desobstruída? Ela está limpa corretamente? Pense nisso, às vezes o creme é bom, é sua pele que não está limpa. Eu vou mostrar para você como é feita uma limpeza de pele em clínica de estética. Ela tem duração em torno de uma hora, uma hora e meia. Isso vai depender como encontra a sua pele. Eu vou realizar o procedimento de limpeza de pele com peeling de diamante, o nosso cliente Anderson. Ele tem vários passos, como a higienização, depois eu vou fazer a esfoliação com peeling de diamante, depois entra o vapor e a extração. Durante a extração, vou te mostrar uma outra técnica muito legal, o peeling ultrassônico, que serve também para fazer o quê? A esfoliação. É mais indicado para aquelas peles mais sensíveis, você que quer ir para uma baladinha, uma festa, aniversário, algum evento no mesmo dia ou na mesma hora, faça esse peeling, ele é ideal. Ele não agride sua pele, ele vai deixar ela limpa, hidratada e bonita. E agora eu vou dar início à sessão aqui com o Anderson, porque o homem também cuida da pele. É super fundamental cuidar da pele para evitar comedões, que são os cravinhos, também na permeação de ativos e da acne. Vou dar início à sessão. Vou iniciar com o sabonetinho, ele já contém um leve ácido. Com isso, ele também já ajuda na renovação das células e também limpando a pele. Com o sabonetinho, já contém um leve ácido. Para remoção da sujidade e também eliminando toda a impureza da pele. Fazer a remoção desse sabonetinho com soro fisiológico. Ele já vai hidratando a pele, pois o soro contém sais minerais, devolvendo esse equilíbrio para a pele. Pois a pele masculina também necessita de cuidados especiais. E os produtos aqui utilizados é para o tipo de pele de cada cliente. Exemplo, antes ele tem uma pele mista. Se você tem uma pele lipídica, que é oleosa, ou também o produto serão adequado para o seu tipo de pele. Se for uma pele acneica, sensível. Tudo isso é avaliado na hora que for fazer a limpeza. Eu vou dar início à sessão, um peeling de diamante. Ele contém esta, tipo como se fosse uma caneta, mas a ponteira é diferente. É uma ponteira que tem esferas diamantadas e causa uma esfoliação e também uma sucção. Assim, eliminando as células mortas e também puxando toda a sujidade. É bem suave. Ela é excelente para renovação celular. Tudo bem? Ela é excelente para renovação celular. Olha quantas células mortas, isso daqui são tudo células mortas que ficam fazendo uma barreira para o seu ativo, o produto não agir de forma que ele deveria, com isso é excelente porque agora vai ter uma permeação dos ativos melhores, a pele vai ficar mais equilibrada e o produto que você usa em casa ele vai ser potencializado. É bem tranquilo o pelinho de diamante, como foi? Agora estou passando um tônico, uma loção tônica só para dar um equilíbrio na pele que eu vou fazer agora o vapor, passar a emoliência e fazer o vaporzinho, daqui é só para tirar o restante que ficaram das células mortas. Vou aplicar um gel para fazer a emoliência, ele vai facilitar na extração de todos os comedões, que são os cravinhos, sabe esses pontinhos pretos, que ficam normalmente no nariz, na bochechinha ou na testa, eles são eliminados facilmente após este procedimento. Vou passar uma camada bem generosa, vou passar agora, daqui é uma máscara, ela vai ajudar o que? porque quando eu colocar o vapor, a temperatura vai ficar sobre ela, vou colocar um ativo de emoliência também nela e vai também ajudar a facilitar na extração. Bem legal. A mágica vai acontecer. Aqui é um fluido de emoliência para ajudar. Olha que maravilha. Vou colocar em você essa máscara, Anderson, dá licença. passar um pouquinho de soro fisiológico no algodãozinho, somente para ocorrer o olho do nosso cliente, para não receber o vapor nos olhos, que é meio desconfortável. Dá licença. Este é o vapor e nós vamos aguardar 15 minutinhos para depois fazer a extração dos cravos, comedões e ainda tirar todas a impureza, mantendo essa pele bem bonita. Prontinho, gente. Já deu 15 minutinhos e como vocês podem perceber, eu liguei o ozônio. O ozônio é bactericida e bacterestátil, ajuda muito também na cicatrização. Ele é excelente para a recuperação da pele. E agora eu vou começar a extração. Vou fazer um pouquinho da extração tradicional, apertando bem um pouquinho. Agora para remover os comedões que são os cravinhos mais resistentes, eu vou usar o extrator. . . . . . A CIDADE NO BRASIL E agora eu vou usar a canetinha para aqueles comedões bem resistentes, pontuais. Fazer uma pressão sobre ele e ela consegue fazer essa extração. É muito legal, ela é pontual. Olha como encheu. Está cheio de sebo. Ela é muito boa. Porém, agora se você me falar, mas eu não quero isso daí, eu já senti muito dor, eu tenho um pouco de trauma, não gosto dessas que ficam apertando muito. Vou te apresentar agora uma caneta que ela é sucção. Faço uma leve pressão e com essa leve pressão e a sucção, ela consegue fazer a extração de todos os comedõezinhos, sem te causar dor. Olha, esta é a caneta de sucção. Ela é ligada também nesse aparelho de vácuo, o endermo. E ela faz a sucção. Ela consegue eliminar os cravinhos comedões. Olha, ela é bem rápida, bem gostosa e indolor. E agora, como eu havia te prometido, eu vou apresentar para vocês o peeling ultrassônico. Ele serve para fazer uma leve esfoliação na pele, ajudando a permeação do ativo e também contribui para a hidratação da pele. Você pode fazer ele já direto para uma festinha, um casamento, uma balada. Ou você que tem a pele sensível, ele é excelente. Mas por quê? Porque ele não causa tanta agressão. É uma limpeza de pele mais tranquila, entendeu? Não é uma limpeza de pele profunda, que realmente sua pele vai ficar com eritema, um pouquinho de edema. Que há vários processos. É um processo mais calmo, realmente mais para uma hidratação profunda. Ela é bem indicada para peles sensíveis e delicadas. Olha como ele é legal. Você que não gosta de sentir dor, ele não causa desconforto nenhum. O que você está sentindo, Anderson? Muito, muito bom. Cozado. Através dessa espátula, ele vai removendo toda a impureza. Está vendo que legal, gente? Este é o peeling ultrassônico. Muito legal. Agora eu vou voltar para a nossa técnica, que é o peeling de diamante, dando a continuidade na limpeza de pele. Esta daqui foi só uma demonstração que também temos aqui na nossa clínica, para peles sensíveis. Voltei com o extratorzinho, que faz parte também da limpeza de pele com peeling de diamante, pois é uma limpeza mais profunda. Agora, para finalizar, estou dando o retoque com a mão mesmo, tradicional. Só para terminar de eliminar os pequenos comedõezinhos, que são os cravinhos que restaram, pois a queixa principal do cliente era mais a região do nariz. Terminei de fazer a extração dos comedões. Agora eu vou passar uma loção tônica adstringente, para dar uma equilibrada nessa oleosidade. E também preparar a pele para receber a aplicação do alto frequência, fundamental, após a extração. Agora eu vou fazer o uso do alto frequência. O alto frequência é bactericida e bacterestátil. E também ajuda na cicatrização da pele. Essa pele foi manipulada, ela foi desobstruída. Então há necessidade de fazer essa aplicação para ajudar a fechar, recuperar essa pele. Assim que eu ligar esse equipamento, ele vai soltar como se fosse um choquinho, barulhinho. Mas, na verdade, esse contato, essa troca de gases, é que produz o ozônio. Olha que interessante e legal. Como foi? Foi tranquilo, né? Foi tranquilo? Você sentiu um cheirinho diferente? Não, o cheiro apareceu um pouquinho mais forte do que a ferrugem. Isso, um cheiro meio metálico, né? Ferrugem. Esse é o ozônio, ele é excelente. Agora eu vou fazer a aplicação de uma máscara. Uma máscara acalmante pós-extração. Vai acalmar a pele e devolver as vitaminas que essa pele está necessitando. Pronto. O cliente agora vai aguardar com essa máscara por 10 minutinhos, que é o tempo da ação, da permeação dos ativos. Pronto. Pronto. Agora, após 10 minutinhos, vou fazer a remoção. Com soro fisiológico. Gosto muito de trabalhar com soro fisiológico. E após a extração, também, se você quiser, pode usar água termal. A água termal é maravilhosa também. Ela acalma a pele, ela hidrata a pele. E lembre-se que a limpeza de pele é muito importante também para equilibrar a sua acne, para eliminar ela. Ela é muito importante mesmo para você fazer qualquer tipo de tratamento que você vai fazer. Se você vai fazer um tratamento para reduzir as suas hipercromias, que são as manchas, suas linhas de expressões, ou quer uma hidratação profunda, fazer um pacote... Um procedimento de hidratação profunda, há necessidade, primeiro, de estacar a pele desobstruída, limpa. Uma limpeza profunda. E a limpeza de pele, ela é primordial para qualquer tipo de tratamento facial. Principalmente para você que quer fazer, e está pensando em fazer um micro-agulhamento. Ah, mas já vai furar minha pele, os ativos já vão permear. Não, se a pele estiver realmente limpinha, desobstruída, eliminar toda a sujidade, toda a impureza da sua pele, vai receber esse ativo bem... Vai receber esse ativo melhor. A pele já está limpa, desobstruída. Agora eu vou passar uma loção tônica de colágeno, para hidratar essa pele. A pele vai ficar macia, bonita, sedosa. Olha, essa loção tônica de colágeno é maravilhosa. Colágeno é excelente, assim como ácido hialurônico, vitamina C, produtos com DMAI, fator de crescimento. Tudo vai depender da finalidade do tratamento. Com essa loção colágena, maravilhosa, Vou fazer agora uma massagem, para ajudar na absorção. E agora eu vou finalizar com o protetor solar. Fundamental. Se você fez uma limpeza de dia ou à tarde, ele é indispensável. Prontinho, terminamos o nosso procedimento de limpeza de pele com peeling de diamante com o Anderson. Como foi, Anderson? Foi bem tranquilo, foi confortável. Gostei. Legal. E se você gostou desse vídeo de limpeza de pele, comente sobre ele. E também não se esqueça de se inscrever no meu canal do Youtube e curtir minha página no Facebook. Muito obrigada e até a próxima! E até a próxima!